Um, quatro, três, dois, um. Rodada um, capture o objetivo. Chobu, quer sair dessa? Faça o que eu mandar. Vamos acabar! O mundo foi me atacar! Tô recuperada. Tchau! Isso foi muito bom. Obrigada. Obrigada. Tchau! Eu tava precisando disso. O gosto. A신� octava. Ação. Ação. R$3,00. R$2,00. Já, já, eu perco a cabeça. Vou tentar outra abordagem. Capturei o objetivo. Aceite o flash. Persigalmente. E trabalham um grande deciding. Gostinha ainda precisa usar Grappler através de alguma fora de resfile negest tee pra nós dos lugares. A uniformidade draplyada que tende seu avalanche por toda a gordura e línguações. Gostinha só voar por que eu foste em os lados dos pequenos. Gostinha. Perde a sua implantação. Vai ficar na sua in potentia. Essa cidade é pequena demais. A justiça vem de cima! Estou com um objetivo! Juntem-se aqui! A justiça vem de cima! Escuta o zumbi-ataque! A justiça vem de cima! 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 Devolta em cima da cela! Ergam-se, heróis! A justiça vem de cima! 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 Fisca! Dente! Área negada! Fácil! Essa deve ser a melhor equipe de todo o Sistema Solar. Fiquem perto de mim que eu protejo vocês. 5, 4, 3, 2, 1, Rodada 2, Capuri, Objetivo. Gostei disso, né? Continua assim. Você não pode fugir comigo. Que bom não deixar essa companhia. Seu trabalho ainda não terminou. O meu objetivo está ativo. Agora. Eu preciso recargar os testes. O meu objetivo está ativo. Eu sou um super-humano. 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 Tem gente que não para com nada. 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 Não para com nada. Tem gente que não para com nada. Ainda não é hora de rumar para o Porto Sol. Tem gente que não para com nada. Já, 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 eu perco a cabeça. Tem gente que não para com nada. 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 Eu levo muito para com nada. Tem gente que não 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 para com nada. De volta da cova. Moira ao seu dispor. De volta da cova. O que é isso? Essa cidade é pequena demais. Agora, perfeito. Falou. 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 Venha comigo. Falou. 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 Eu sei que está escondendo a música. Como vai? A dor assim não está. Lá vai! A carga está vindo comigo. Mentira saiu das outrasicas. Falou. 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 UmてpDe hoje a rsaro, tá indo embora? Gamma da Di Люde. Tre Rs 2. Ganhei o maio... João. Vamos acabar com o que eu vou precisar. A persistência sempre compensa. A carga chegou ao tempo. Eu não estou pegando. Apenas um fogo! Só o resto. A sangue é para as minhas mãos. Agora ela pode contar contas. Carga a linha. Começa. Aniquilação de equipe. Sempre posso contar com você, boss. Vitória. Jogada da partida. Jogada da partida. Cinco, quatro, três, dois, um. Os adversários estão atacando. Cuido de vocês. Vamos lá! Jogada da partida. Não se recupere. Achou que eu tava brincando? Não se recupere. Não se recupere. Não se recupere. Minha habilidade do ferro está carregando. Assim é melhor. Mó docio. Não sachasse. Estimulante em J.P. 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 E J.P. J.P. Estimulante em J.P. J.P. Estimulante em 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 J.P. J.P. Estimulante em 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 J.P. 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 J.P.